O meu caro Zorrello, eu vejo aqui no currículo do Wilson Javan, campeão TNA Kickboxing na Rússia. Exatamente, são dois eventos aí, dois eventos que ele participou na Rússia, nesse circuito, né, o TNA. E depois esse Tati Neft, também, a Tati Neft é uma das maiores petroleiras russas, né, que patrocina um circuito mundial de kickboxing, e esse menino já tem algumas participações aí nesse circuito. E vamos aí, então, para a nossa segunda luta nesta noite aqui. Melhorou muito o público, hein, sensacional. O pessoal tá chegando, aproveitando que não tem trânsito, tem manifestação na Paulista, William Lopes. É, da torcida da portuguesa, né? Teve, teve uma manifestação à tarde, até o maestro tava lá, e o Roberto Leal, Zorrello, também na Paulista, protestando. Tá certo, tá certo, Ivan. É, saiu no Guinness, né, a portuguesa é o time mais roubado do mundo. Brincadeira, né? Bom, e aqui a entrada gratuita, né, Zorrello? Aqui a entrada, dois quilos de alimentos não perecíveis. Convênio com a Secretaria Municipal de Esportes, né, aproveitar e mandar um abraço pro caro secretário Celso Jateni, e toda a sua equipe, né, doutor Miguel de Augusto, Paulo Pavan, Ciderval, enfim, o pessoal que trabalha, o Alide, o pessoal que trabalha muito lá na Secretaria de Esportes. Trabalha sério, realmente, e tem colaborado para o desenvolvimento não só do kickbox, mas de muitos e muitos esportes aqui na cidade paulista. E, aliás, né, Zorrello, vamos falar a verdade, a grande São Paulo, ela tem o dobro da população de Portugal, a Secretaria Municipal de Esportes, desenvolvendo esses projetos, os talentos estão aí. Meu amigo, hoje eu conversava com o presidente da UACU Uruguai, né, a população do Uruguai são 3 milhões. Você vê. 3 milhões, o Uruguai todo, pô. O bairro do Grajaú tem 500 mil habitantes. Brincadeira, né? O bairro do Grajaú, Márcio, nosso coordenador, conhece bem as quebradas do Grajaú e vai trabalhando por aqui na segunda luta, hein. Pela direita tomou, tomou o Djavan, a troca franca de golpes. Lutaço, hein, lutaço. Os dois lutadores quase a meia. Opa, sentiu. Sentiu aí o Vinícius Beretta. O Beretta de calção preto, o Djavan de calção verde. Verde, amarelo. É, bandeira do Brasil, né? A bandeira do Brasil tá por ali. A altura deles é muito boa, 1,72 contra 1,73. Mas fisicamente eles são bem parecidos, né? E pelo jeito, o Beretta é da mancha, viu? O calção dele, o Beretta não, o Djavan é da mancha, tá ali, ó, o marcão da mancha. Exatamente. Beretta é um atleta de Santo André, filho de um árbitro da confederação, Otávio Lunardi. Mas treina por uma academia em São Paulo. Falar nisso, a Marta Sobral, hein, jogadora de basquete, nos acompanhando aqui. Ela que é secretária de esportes lá de Santo André. Santo André. Grande abraço pra você, Marta. Pinta mais aí no Bando Esportes. Isso aí, Marta. Grande abraço aí. Grande amiga. E a chegada por aqui, os dois aí já medindo forças, faltando 15 segundos para o final do primeiro assalto. Luta programada para três assaltos. Olha a guarda bem em cima do lutador de... do corner azul, Djavan. Primeiro round muito disputado, uau. O que não passa na cabeça nem de um nem de outro é Papai Noel uma hora dessa. Não, não. Começa bem o segundo assalto. Começa bem, categoria 66 quilos e 800. Lutador de calção que lembra a bandeira brasileira é o lutador Djavan. O Djavan que recebeu duríssimos golpes em cima agora. Três jabs e depois um direto. Precisa fechar um pouco mais a guarda. Ele tá com a guarda muito frontal. Protegendo aí agora um pouco mais o Djavan. Tá indo pra cima dele o Beretta. Beretta tem um metro setenta e dois, apenas 21 anos. O Djavan já veterano, 28 anos. Djavan campeão lá do TNA Kickboxing da Rússia. E o Beretta na sua quinta luta, né? Lutador aí de luva vermelha de calção preto. É a quinta luta dele apenas. E encarando, hein? Encarando, meu amigo. Não tá nem aí que com o currículo do Djavan, com as quarenta lutas, ele somente quatro. Tá encarando igual, dificultando a vida do Djavan nesse round. Vai a tentativa aí sendo feita. Aí eu mantendo a distância. O Djavan tentando pegar o centro do ringue. Se estudando, se olhando. Dá uma esquivada aqui o Beretta. Será que o nome dele é Beretta mesmo? Ou é o apelido que ele pegou daquele seriado de televisão que o Márcio sempre acompanhava, né Márcio? O detetive Beretta. É, pode ser. Pode ser que seja um apelido aí. O pai dele chama Otávio Lunardi. O sobrenome família é Lunardi, né? É, então o Beretta deve ser aí o apelido em relação aí ao detetive policial. Tinha um papagaio, Beretta. Lembra que tinha um papagaio? E o Córnio mandando o Vinícius ir pra cima. Acreditando nesse bom round que ele tá fazendo. Segundo aqui... Nelson Vidal, diretor do Departamento Pro. Lembra que o Beretta é sobrenome mesmo. Vambora. Vambora, Nelson Vidal. Obrigado aí pela informação. Obrigado aqui conosco. É o homem que tá olhando a taça aqui. O troféu pro campeão. Troféu de 10 quilos, segundo o Zurello. O cara só não pode brigar e jogar o troféu em alguém, né? Zurello. Aliás, eu vi um filme aí outro dia do Rock Marciano. quando ele pega diamantes do cinturão pra empenhorar que a situação foi no fim da vida, era triste. Aí vai. O round tá muito bom até o final, hein? Finalzinho, o round dos dois já tá se portando muito bem. A boa pegada aqui do Djavan. Djavan tenta trabalhar com o pé. Tenta trabalhar no quico, final do segundo assalto. Luta, de certa forma, equilibrada, Zurello. Muito equilibrada, meu amigo. Eu vou te dizer, vai ser um resultado muito difícil pros jurados, hein? A mim tá igual até agora. Vai depender muito do terceiro round, hein? A parte esportiva do Uruguai em peso não é favorável. A população parece que a maioria não era, né? É. Uma iniciativa de tentar combater o tráfico de drogas, né? Vamos ver como é que vai se portar aí o governo Uruguai numa atitude inovadora, digamos assim. Conosco, Giovanni Prestes. Lá de Recife, meu caro Zurello. Olha aí, ó. Público pernambucano também ligado no bancos. O kickbox é forte no norte-nordeste. Forte em todo o Brasil. Terceiro round muito forte também, hein? Falando, sendo redundante. É espetacular. Só lembrando para você, o lutador Wilson Javan tá de luva azul e o lutador Vinícius Beretta de luva vermelha. Calção preto para o Beretta, calção da bandeira do Brasil para o Javan. Tentou soltar a direita por ali, não. Au, doeu. Essa doeu. Se chute no interior da perna, mina, né? Ah, vai minando, né? A ideia é exatamente essa, né? Tirar a mobilidade do atleta. Olha, boa direita aqui, soltada pelo Beretta. Agora uma esquerda duríssima no Javan também. Os dois se compararam. Olha, o Javan vai para cima. Foi, foi, foi. Acabou, 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 acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Difícil voltar. Sentiu, sentiu. Não dá, não dá. Não dá, não tem condição, não. No palco espetacular. Que pegada. Vinha se portando muito bem o Vinícius na luta, Ivan. Vinha se portando muito bem, encarando igual para igual. Mas ele recebeu uma esquerda duríssima, eu chamei a atenção. Então, o negócio, 21 anos, é a quarta luta. É, foi para o corner aí, o Javan foi um predador, né? Não deu chance, né? Não deu chance. Não perdeu a oportunidade do nocaute. Bom, o treinador está segurando o Javan. O Javan está muito feliz aí, o lutador de 28 anos. São 40 lutas contra o Beneta de 4 lutas. A experiência aí também fala um pouco, né? Não, o resultado é fantástico. Vamos só aguardar aí, ó. Olha a esquerda, aí foi só encaixando os golpes. Ali foi direto, foi direto e caiu o Beneta, não teve jeito não. Teremos aí a confirmação oficial com o árbitro levantando aí a mão do Javan. Está recuperado, o Beneta, pelo menos esse. Está novo, o garoto novo. Essa imagem é sempre bonita. Depois de uma luta, os dois batem o papinho, sem sofrimento. Isso é lindo, né? Ivan, eu não canso me dizer, você tem adversário, não tem inimigo. O esporte, o esporte, na verdade, a mensagem que o esporte passa é isso aí. E o esporte de contato, o kickboxing, mais ainda. E você sabe que a ação do atleta tem que tirar da frente. Você sabe que a intenção dela é essa. Mas existe o respeito. E esse respeito é espetacular, meu amigo. Espetacular. Bom, o dia agora conhecido é cantor. Esse aí parece que é dançarino.